Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 4 de Luís Joga Minecraft. E bem, hoje é um episódio bem especial para nós tentar equipar-nos como deve ser. No último episódio conseguimos então aqui uma armadura de diamante e as ferramentas também. Mas está na altura de nós conseguirmos encantar isto como deve ser e conseguir uns livros como deve ser. E então vamos dar um trabalho aqui ao nosso amigo Aldião. Mas não é este trabalho. Ah, se não é tua profissão e sério que o teu pai quer que tu fosses. Mas não, eu sei que na verdade tu queres vender livros. Eu sei, tu queres ser bibliotecário. Tu não me enganas. Então vamos partir isto daqui. Tu já foste. Tu já não vais ser isto. Entendes? Tu vais ser o que tu sempre quiseste. O que é que tu achas? Vamos fazer aqui um atril. Ele está... Vamos avançar em quanto ele concorda. Vamos fazer aqui um atril. Vamos tentar fazer com que ele vende um livro de Mending. Isso é que seria perfeito. Temos então aqui um atril ou leite de turilo. Ele já tem profissões. Boa. O que é que tu vendes? Porque é só quanto a projetas. Estás a brincar com isto? Nem pensar. Vais vender Mending. O que é que tu achas? Na cá aqui. E agora? Espingos? Também não? E bem, basicamente isto que eu vou ter que fazer com estes audiões. Até descobrir o livro que eu quero. Vai demorar um pouco, mas vai valer bastante a pena. Correto? Estou correto ou não estou? Impacto divino. Eficiência 5. Nós vamos ter que matar este aldeão. Vamos apanhar umas canas. Tenho aqui bastante de transformar em papel e conseguir umas emeraldas. Não... Isto é uma oportunidade muito boa. A esta altura do jogo está... É muito bom se conseguirmos a eficiência 5. Um livro garantido. Veja só aqui a minha ceração de cães. Está a crescer. Devagarinho, mas está. Ainda vou levar os estudos lá para o ente para matar o dragão. Isso é que seria. Isso é que seria engraçado. Bem, só há um pequeno problema. Eu ao estar a fazer a troca com este amigo por papel, ele vai ficar bloqueado e já não vai perder a sua profissão. Vou tentar ir ali à outra vila, ver o que é que eles vendem. Será que ainda estão aqui as raposas? Ainda estão aqui. Ah, o Aldeão também está aqui, parece. É verdade. Portanto, vamos-lhe partir aqui isto aqui, que é a profissão dele. E vamos pôr-lhe aqui um atril. É o que eu quero. Eu quero papel. Conseguir aqui novos morais da chapa. Eu consegui bloqueá-lo à volta ao Aldeão. Olá, meus amigos. Olá, meu amigo. Eu vou-te comprar aqui este livrinho, certo? Ok? Ok, vamos lá testar isto aqui. Tirar daqui estas profissões. Ele perdeu. Ok? Voltar a pôr. Ele recebeu? Fortuna. Não, não cai a fortuna. Ai, a vaca fugiu. Malandra. Opa, a inquebrável é um bom encantamento. Eu vou manter aqui este inquebrável. Ok. Tens sorte. Ficas aqui fechado. Inquebrável e eficiência, opa. É os melhores encantamentos agora nesta fase de jogo. Eu tenho que ir ali à outra vila. Vou fazer aqui mais uns atriz. E vamos fazer assim. Vamos fazer aqui mais dois. E tentar o remendo dali. É a única maneira. Nem que aquele Aldeão depois já tenha que o transportar para aqui. Mas não posso estar a desperdiçar aqueles dois encantamentos neste momento. Os seus conectados, pronto, ainda vá que não vá. Agora, se me calhar aqui os seus conectados, provavelmente também vou guardar. Mas são encantamentos muito bons agora nesta fase do jogo. Acabei de ver aqui este Aldeão. Estou a esperar que isto desbloqueie porque está a ficar de noite. E eles agora já não ficam com profissão. Ou já não ficam cela. E vejam só. Vejam só quem está aqui. Olha aqui. Este aqui vem de toque suave a 5 esmeraldas. Está... Eu acho que é o dos peças mais baratos. Eu tenho aqui um livro. Vou comprar. Bem, isto aqui é ótimo. Temos aqui o conjunto de encantamentos bastante bom. Temos então o remendo. Temos a pilhagem. Temos aqui o toque de seda. Lá temos a eficiência. E temos também o incomparável. Ou seja, já conseguimos ter umas ferramentas bem, bem boas. Agora, estes preços aqui estão muito caros. 24 esmeraldas mais um livro. 5 esportes. Este aqui não está assim muito caro. Mas agora aqui para a pilhagem são 26 esmeraldas. 27 que ele ficou zangado porque eu dei-lhe um toquezinho com uma chata. E lá estão de pedir a eficácia com mais de 60 esmeraldas. O que é muito. Portanto, há um método, como vocês sabem, de fazer com aqueles baixos preços. Uma delas é eu ir chamar lá os pillagers e lutar pela aldeia. E conseguir ganhar. Mas com este equipamento eu não vou conseguir ganhar. A não ser que eu fizesse uma espécie de uma farm ou algo do género. Mas existe ainda outra forma mais fácil de conseguir com aqueles baixos preços. E nós podemos repetir esse processo várias vezes. E é bem fácil. E é transformando os aldeões em zombies. Depois curá-los. Ao curar eles ficam contentes connosco e baixam os preços. E nós podemos repetir esse processo várias vezes. O que é ótimo. Podemos ter preços mesmo muito, muito boas. O que é bom é que eu já tenho isto aqui. Ou seja, consigo fazer porções. O que é ótimo. E agora só preciso de algumas maçãs douradas. Eu vou aproveitar esta onda de eu estar a querer formar as abelhas. Como eu não tive sucesso com este tipo de árvore, com birds. Eu vou plantar aqui o carvalho. Vou pôr aqui várias mudas. Com o carvalho há chances de cair maçãs. E ao mesmo tempo também tenho chances de conseguir umas abelhas. Bem, tinha que formar aqui um pouco de experiência. Vê se eu alcance o nível 30. Porque estar a desmanchar tantas árvores com uma chadinha assim demora um pouco. Mas bem, estou aqui ao pé da tal calmeia. Vou apanhá-la. Bem, finalmente tenho aqui 30 níveis. Vou encantar aqui o machado. E eu só quero eficiência. Dá-me só eficiência. 4. Ok, por mim está ótimo. Por mim está ótimo. E unbreaking. Vá. Sempre bonzinho para mim, ok? Yes. Yes, yes. Incabranável. Boa. Finalmente temos aqui o machado como deve ser. Bem, eu pensei que eu já me tinha safado de não ter que ir ao Nether. Porque para fazer uma opção da fraqueza não é necessário nós utilizarmos a Netherworld. Infelizmente eu preciso de Blaze Powder para fazer a opção. Portanto, não tem outra alternativa se não irmos até o Nether e encontrar uma fortaleza neste episódio. Matar dois ou três blazes e já agora tentar achar também a Netherworld. Portanto, cá vamos nós. Eu já estive a explorar um pouco para aquele lado. Eu agora vou para este. E vamos lá ver. Eu não sei qual é que será a minha sorte. Eu não sei se as fortalezas nascem neste bioma. Eu acho que vou estar a explorar aqui o Nether. Mas quando sair aqui o ponto 16 oficial. Eu vou apagar aqui o Nether para... Para que todas as novas coisas nasçam logo ao pé de mim. Porque agora vou estar aqui a explorar. E há muitas coisas que não vão... Que eu não vou ver aqui logo no... Aqui no início do meu Nether. Como, por exemplo, sair umas vines novas e... E essas coisas estão... Ainda estão a ensinar coisas novas. E provavelmente depois vão ficar muito longe de mim. E eu não quero que isso aconteça. Chegamos aqui ao Nether normal. Ok. Boa. Será que eu consigo matar o primeiro gasto com uma bola? Claro que vou conseguir. Já foste. Ai, quase. Hahaha. Já foste. Olha aqui os nossos amigos piglins. Aliás, isto aqui são os zombie piglins. Aqui já é o biomonde nasce os... Os aldeõezinhos, se eu não estou a erro. Os piglins. E também aqueles... Aqueles porcos. Olha aqui eles. Ainda nunca tinhas visto. Este aqui é... Este aqui é bebê, não é? Eu não tenho bem certeza. Ai, eles são sempre agressivos, é? Ainda estão giro. Ah! E agora? Ah! Agora já foste. Agora já foste. Vou... Hahaha. Vou até que fazer aqui o... O aldeabice. Não! Não! Vamos ter que jogar aqui com o jogo. Temos que sair daqui e tentar não morrer. Agora... Agora vocês consideram isto aqui o quê? Bó. Consideram isto para... A abusar do sistema? Pá, o jogo permite. Não está à espera daquela queda. E eu não faço a mínima ideia. Onde é que possa haver aqui? Uma fortaleza. Não sei se elas estão bem mais raras ou se eu estou só com falta de sorte. Mas como é que isto aconteceu? Estive aqui a ler e parece que as fortalezas nascem em qualquer bioma. Olha, temos aqui outro bioma. Este aqui é o bioma do Sol Santo. E olha, já foste. Oi! Porquê que há dois tipos de Sol Santo? O que é isto? Terra das Almas? E esta aqui? Oi! Areia das Almas. Ah! Ok! Escoletos! Escoletos! Os escoletos também nascem aqui. Aquilo é uma fortaleza, não é? Finalmente! Vamos só arriscar. Aqui está. Uma cidadela sem lei. Muito bem. Olha, comer aqui qualquer coisa. Vou tentar matar aqui o máximo de... Agora ver aqui as coordenadas. Ok. Os... Os blazes andam por aqui. Também estão aqui esqueletos tweeter. Ok. Tentar bloquear para já aqui os jardins. E matar aqui o nosso primeiro Wither Skelton. Também. Vamos conseguir aqui uma cabeça? Vem cá com o fogo! Quase! Ah! Não, aqui não está nada. E é verdade, o normal está estas fortalezas. Também tem alguns baús com algumas coisas boas. Tem aqui 12 passas de vara de blaze. Eu acho que... Eu acho que chega. Estou a vir aqui bastante esqueletos. Eu não sei se eles estão em cima. É acima aqui de mim. Eu só quero explorar mais um pouco aqui esta fortaleza. Já que estou aqui. Aqui deve haver um baú. Exatamente. Será que tem uns diamantes? Alguns livrinhos? E esse armadura de diamante? Aqui está ela. Aqui está a grandiosa Netherworld. Muito bem. Ok. Estamos ali mais um baú. Vamos lá ver. Provavelmente mais uma armadurazinha. Exatamente. Vamos deixar aqui estas botas. Estes ossos. Não é importante. Ai, que graças. Não devia ter acertado no porco. Agora já foste. Já foste. Bem, o melhor é eu regressar a casa. Eu já estou a arriscar um bocadinho. Estar aqui. Eu queria aqui uma caveira, mas não é a altura. Tenho que me equipar primeiro melhor. Não posso ser ganancioso. Temos aqui uma fortaleza. Que até não está assim muito má localizada. Tem aqui um riozinho de lava. Ou seja, até mesmo isso a ser boa. Vocês podem ver aqui alguns mobs. Mas está na altura de ir embora. Vamos embora. Vamos abandonar aqui. Não faz sentido estarmos aqui mais tempo. Já tenho o que eu queria. Tenho então aqui alguns armadouros de cavalo. Tenho também aqui o Netherworld. E as varas que era o item principal que eu queria. Já está. Eu pensei assim. Vou pôr a gravar que eu posso te largar uma cabeça. E já está. Boa. Corta-lhe a cabeça. Já foste. Vou para cima. Vou fazer aqui um túnel até lá. Até lá o meu portal. É um é mais rápido e mais fácil. Se eu não morrer até lá. Isto agora está aqui. Está perigoso. Deixem-me só. Proteger-me assim. Um bocadinho. Comer. Não é possível, meu. Não. Bem. Custou. Mas tenho aqui os meus itens. Não sei se perdi. Para muitos mais importantes não os perdi. Bem. O bom de estar a fazer um túnel para casa. É que isto aqui pode surgir. Bem, finalmente estou em casa. Finalmente o túnel demorou um pouco. Mas aqui estamos nós. Fica aqui o crânio do esqueleto. Aqui o ancho de abrir. Também pode vir para aqui. Aqui o tem que começar a habituar as coisas em português. Nossa picada até quase morta. Aqui é diamante. Já está aqui. Na direita também está praticamente morta. Portanto o nosso livrinho de remédios vai ser bastante útil. Vou colocar então aqui estas coisinhas que eram preciso de um momento. Fazer aqui uma pequena arrumação. Ok. Vamos então fazer aqui uns fermentadores. Eu vou fazer aqui três. Três fermentadores. Oh. Ups. Tem que... Porquê é que isto? Ok. Três fermentadores. Ok. Vamos colocá-los aqui. Ai. Também vou ter que apanhar um pouco de areia. Já não me lembrava. Tenho que fazer umas garrafas de vidro. Então vamos só apanhar aqui. Ou depois volto a repor. Também não é preciso fazer muitas garrafas. Assim vai chegar. Doze peças chega perfeitamente para as garrafas que eu preciso neste momento. Vamos por aqui seis. E vamos por aqui mais seis. Não tenho aqui mais um carvão. Tenho aqui um carvãozinho. Ok. Enquanto isso. É preciso de olhos de aranha. Preciso de açúcar. E preciso de cogumelos. Já pois. É preciso de cogumelos castanhos. Que eu acho que já vi alguns por aqui. Olha aqui está ele. Temos que fazer então os olhos de aranha fermentados. Tenho aqui este cogumel. E eu vou plantá-lo e vou crescê-lo. Porque eu não vi mais cogumelos deste tipo aqui nas rondesas. E eu vou ter que fazer algumas poções. Portanto não posso só usar este cogumel para fazer só um olho de aranha fermentado. Vamos ter que fazer aqui uma plantaçãozinha. Eu acho que agora o cogumel já vai aderir aqui ao chão. Eu acho que sim. Três, dois, um. Teste. Bom. Já está. Ok. Fazer-o crescer. E crescer mesmo numa altura grande. E formar aqui um pouco de... Não me digas que não vou... Ah já está. Já ganhamos aqui. Vamos formar então aqui o cogumel. E consegui aqui doze que já é mais que o suficiente. E vou colocar então aqui o para a próxima vez. E vamos então fazer já aqui o nosso fermento de olho de aranha. Apunhar também aqui mais umas canas. Fazer aqui mais um pouco de açúcar. Ok. E aqui os olhos de aranha fermentados. Eu acho que basta pôr isto com as garrafas de água e já dá a opção da fraqueza, se eu não estou a erro. Depois para arremessar as peções vamos pôr aqui pólvora. Eu acho que agora já tenho aqui os vidrinhos. Certo. E vamos então craftar aqui umas garrafinhas, uns fracos aqui de vidro. Por aqui água, menos três. Porque três vão sobrar. Colocar aqui os três. Pós de blaze e colocar aqui. Ah, é verdade. Tem que fazer aqui o pó de blaze. Se não, não vai funcionar. Colocar aqui dois. Eu acho que isto aqui já vai funcionar. Vamos colocar então aqui um, dois pós de blaze. E assim e mesmo para aqui também. Aqui um, três peções e dois pós de blaze. Vamos colocar aqui pólvora para tornar-a-los arremessáveis. Agora vamos fazer aqui umas maçãs douradas muito rapidamente. Que eu tenho aqui umas maçãs. Tenho aqui ouro com fartura. E fazer aqui umas maçãs douradas. Cinco maçãs. Pronto. Estamos preparados para curar os nossos aldeões. Tem aqui estas peções de fraqueza. Vou buscá-las. Aprendiz de alquimista. Yay. Eu não sei se já fiz uma compra com este. Inquebrável um. Não. Não, tu era supostas de remendo. Ok, ok, ok. Já tenho aqui. Já tenho aqui remendo. Tenho aqui buscar umas caninhas de açúcar. Tu não te mexas daí. Ouviste? Não te mexas. Não te mexas. Ok, ok, ok. Estou de volta. Não! Não é possível, meu. Até eu saio daqui e vou buscar aquilo e ele muda de troca. Duas vezes que eu tenho remendo. Isto demora um bocadinho a cá-lhe o encantamento. Finalmente remendo outra vez. Eu sem querer dei-lhe uma machadada. Entretanto, também já seguimos da outra localização. Porque eu vou-me concentrar só neste aldeão do remendo. Os outros depois eu logo escuro e faço com que o preço seja mais barato. Eu para já quero este livrinho para mim. Infelizmente, ele está-me a vender isto aqui a 38 esmeraldas. Vou tirar só 20. Aliás, já eras tu na mesma, mas ele agora está-me a vender mais caro. E eu sem querer dar-lhe uma pausada, ainda está-me a vender mais caro. Mas bem, vou transformar isto aqui em papel. E vou, então, comprar aqui umas esmeraldas para que eu fique meu amigo. E para que eu bloqueiei e já não tire daqui este coisinho de remendo. Dá-me aqui mais umas contas. Vai que eu ainda te compro mais meia dúzia. Pode ser? Ah, bora. Evoluo de nível. Ok? Ok, já somos aqui amiguinhos. Ok, isso mesmo, isso mesmo. Fica meu amigo que eu já te trago uma surpresa. O que é que tu dizes? O que é que tu dizes? Pode ser? Já há umas belas horas que eu estou de trabalhar para este momento. Vamos lá. Vamos tentar encontrar aqui um zombie. Tu vais-me ser bastante útil e eu vou-te recompensar se tu fizeres o teu trabalho, certo? Tens que comer aqui o aldeão duas ou três vezes. Espero que isso não seja o problema. Ok? Vamos ver já. Ups. Oh, ok. Serviu. Serviu. Não, o aldeão fugiu. Ok, não era suposto isso acontecer. Vou-lhe dar então aqui a poção. Meu amigo, eu vou-te salvar. E tu vais-me fazer bons preços. O que é que tu dizes? Pode ser assim? Olá. Aqui estás tu. O médico da peste. Estás-me a vender a quanto? A 17. A 17 de esmeraldas. Que roubo. Que roubo. Agora, eu não sei se ao estar a fazer isto ele vai manter sempre este negócio. Ou se é temporário. Mas eu vou-me aproveitar na mesma. Ah pá. Desculpa lá. Solte o monstro. Já foste. Não tens hipótese. Ha! Outra vez, meu amigo bibliotecário. Tu és uma pessoa sem sorte, pá. Que azar. Então vamos lá tratar disso, meu amigo. Bora lá. Mais uma vez. Vá. Mais um bocadinho. Como é que te sentes, amigo? Estás bem? O quê? Estás-me a vender livros de remando? É uma esmeralda e um livro? Uau! És tão generoso. Bem, eu vou até que aproveitar. Eu não sei quanto é que é que este desconto dura, mas eu vou aproveitar. Assim sim. Assim sim. Vamos buscar uns livros. Eu já venho. Eu já venho, senhor doutor. O negócio chega àquela altura onde eu preciso de livros. E não tenho livros. Não tenho livros nenhum. Mas amigos, venham cá. Minhas vaquinhas, façam aqui uns filhotes. Porque vocês vão morrer. Peço desculpa. Já foste. Ficam só vocês as duas. Os dois filhotes. E consigo fazer cinco livros. O que já não está mal. E eu sei que fugiram aqui umas vacas. Vocês fugiram. Mas pensava que eu ia me esquecer de vocês. Era? Era? Bem, só espero que eu não se esqueça do nosso acordo. Eu curava-o e eu mantei os pressos. Eu espero que aquela promoção não tenha sido mega temporária. É porque aquilo aldeão já me enganou duas vezes. Agora seria a terceira. Anda cá, aqui. Cada vaquinha. Anda aqui para fazer mais uns livrinhos. Exatamente. Linda menina. Rápido. Vamos, vamos. Que leal de Rabão. Ah, lindo menino. Lindo menino. Ok. Vamos fazer aqui um papel. Fazer aqui uns livrinhos. E... Bom, eu tenho sete esmeraldas. Tenho oito livros. Eu só consigo fazer sete compras. Portanto, meu amigo. O que é que tu dizes assim? Sete livros de remandos ou uma esmeralda a cada um. Foi um prazer negociar contigo. Eu... O que é que eu disse? Eu ia te curar. Iis ficar aí. Iis fazer um bom desconto. Ótimo. Ok. Já sabem. De noite toca a forma a experiência. Agora é bem mais fácil com este equipamento de diamante. Mas assim que tiver 30 níveis a esta espada vai ter que levar uma melhoria. Só que o que está aqui? Uma colmeiazinha. Vou já apanhá-la. Estou aqui no meio do farmácio. Vou tirar isto aqui. Eram sem salas. Vão ficar aceitadas comigo. Mas vamos só tentar. E... Não. Aqui está. O nosso primeiro slime. Vamos... Matá-lo. Formar aqui umas bolinhas. E fazer uma mega slime farm. Como fizemos na última temporada. Como é que acabamos a farm? Creeper. Não explodas. Não. Não. Bem mais uma noite cai. Aqui no Luís. Joga Minecraft. Aqui no nosso mapa. E já sabem. Mais uma noite de farmácio. Mas esta noite eu quero aproveitar para transformar aqui o meu aldeão em zombie. É o aldeão que tem eficiência 5. Porque a minha picareta está a morrer. Eu quero pôr aqui o meu eficiente 5. E quero pôr também o remete. E pronto. Vai ser isso. Eu vou fazer aqui umas madeiras. Vou fazer aqui uma mesa de trabalho. E vou tentar fazer aqui só uma mini barraca para conseguir depois separar o zombie aqui do aldeão. Ok. Vamos deixar assim. Vamos já à procura de um zombie. Bora. Anda já. Olha. Tu tens umas botas todas bonitas. Será que apanhas itens? Ah. Ah. Tu não fazes mal ao meu amigo zombie. Como é que tu te atreves? Ah. Como é que fazes capaz de matar o meu amigo zombie? Vou-lhe tentar dar um item a ver se ele não faz de spawn. Isso é que ser o ideal. Será que um destes aqui apanhas itens? Ok. Estamos ali com o osso. Vá. Anda já a mim com o osso. E aquele também? Ah. Qual é que é mais bonito? É... É o gajo do ouro, né? Tenho uma proposta para ti. Tu matas o nosso amigo. Duas vezes. Vais comê-lo duas vezes. E se fizeres isso com sucesso, é o... É o anjo um... Um gajo especial para ti. O que é que tu dizes? Já ocorreu aqui a situação. Vamos separá-los. Que opção? Bora. E a coitadinha da vaca está aqui no meio também. Como é que isso está? Oh, o meu caro amigo. 37? 37. 37, amigo. Eu acho que tu consegues fazer um bocadinho melhor. Aliás. Eu acho que tu mereces o que está para vir. Desculpa lá. Ora, já está. E... E vejam só. Vejam só se o nosso amigo zombie não é... Não é porreiro. Comeu... Comeu o nosso... O nosso doutor. Aqui o nosso bibliotecário. E ofereceu-lhe uma roupa dourada. Tirou do céu. Do céu pouco que ele tem. Que ele é pobre. E ofereceu ao céu amigo. Que o transformou. Digam-me lá que isto aqui... Este zombie merece. Este zombie merece qualquer coisa. Ele é bom doze. Vá. Doutor. Vai-te se transformar. Ai... Não, não, não. Não, não, não. Doutor, não. Doutor, não. Doutor, não. Doutor, não. Anda. Ai, que susto. Venha para aqui. Venha para aqui. Não. Ai, que cara seja. Eu sei dar o meu taco. É bom que valha a pena. É bom que valha a pena. Há um pequeno problema. É que o nosso zombie... O nosso zombie amigalhão. Ele apanha coisas. E ele provavelmente vai-me roubar a minha armadura diamante. E é assim. Eu tolero pessoas amigáveis. Agora, ladrões no outro lado. Se ele ter roubado aquilo, ele vai morrer. Isso pode até a certeza. Não! Ai, ele acabou-me de partir o capacete. Não, 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 não. Tu mereces essa morte. Tu mereces essa morte. Que... 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 Que bandido. Não, não me digas que ele fez de spawn. Ele fez de spawn. E lá se vai a eficiência 5. Tira uma eficiência 5 sem mais nem menos. Estou aqui há algum tempo. Eficácia 5 a 23 esmeraldas. Está muito mais barato. Aqui está ele. Deixa-me ver o teu preço, meu amigo. Uma. Yes! Yes! Finalmente! É hora de a gente fazer aqui uma troca. E eficiência 5. Por uma esmeralda. Yes! Obrigado! Já podes dormir à vontade. Hora de pegar aqui num pouco de ferro e fazer aqui uma bigorna. Agora, tenho aqui ferrito. Vamos fazer aqui 3 bloquitos. De ferro. Já não sei se é 3 ou se é 4. E fazer aqui uma bigorna. Ah, já está aqui. Ok. Fazer aqui uma bigorna. Eficácia. Mais remédio. 2 níveis. E agora juntar aqui à nossa picareta. Vai gostar quanto? 8 níveis. E mudar o nome. Não dá. Não consigo mudar o nome. Ok. Fica só assim. Já fica uma picareta perfeita. Bem pessoal. Pouco a pouco conseguimos aqui mais um feito aqui neste mapa. Conseguir aqui livrinhos bem baratos e muito bons que nos vão ajudar. Nesta jornada. Mas bem. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau.